Olha aí pessoal, os cachorros estão latindo, tá vendo? Olha lá, tá ligado Olha aí, os cachorros estão latindo, tem gente batendo no portão e o cachorro está latindo Olha aí E tem gente que acha o seguinte, quando coloca os cachorros não late mais Late sim Deixa eu ler em ver Porém é a questão, esses latindo muito, 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 que aí faz o barulho Olha aí o barulho E aí, bom ou não? Olha, tamo aí Vai colocar as tomadinhas? Então beleza então Viu aí como é a situação? Estou ouvindo algumas pessoas falando Meu Deus, os cachorros tem que latir Vai fazer os cachorros parar de latir Isso é judiação Isso é crueldade Não sei o que Olha aí os cachorros latindo, que crueldade que tem Não é crueldade não O negócio é o seguinte, quando late em excesso, late muito E olha que tá latindo em excesso né Então tem hora que dispara, tem hora que não Então tirando essa dúvida pra vocês aqui Porque tem gente que é meio complicado Aí tem que explicar tudo tintim por tintim E vou mostrar ali Opa E tá ligado A Zé ali E aí negão Como é que você tá? Bom ou não? Vem Zé, entra pra esse canil O que é? Zé, canil Entra nesse aqui Isso Deixa a Zé aqui de boa E olha aí pra você ver Tá ligado lá, tá vendo? E outra coisa Ser humano Escuta Ou não escuta o barulho E aí, Felipe? Bom ou não? Vem os eletricistas aí Chegando pra dar um grau Manda um abraço pra Sofia lá Que acompanha Manda um abraço pra Sofia Que acompanha Oi, Tony, minha filha Olha aquela boca do Francisco aqui Vem ali Tá vendo aí os cachorros latindo? Vem lá Vem lá Uma luz aqui Pra dar um grau lá pra nós Ô, Tony Ô, Tony Aquilo aparelhinho Marão Vocês estão vendo aí Tá fazendo barulho do mesmo jeito Aquilo aparelhinho é ultrassone O ser humano escuta ou não escuta? Aquilo ali? É Não escuta não? Qual que você fala, Flávio? Aquilo lá Ultrassone pra cachorro Escuta 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 Tem muita gente que fala que não escuta Escuta Mas não é alto É baixo Você escuta Bem baixinho E eles são eletricistas, gente Então, tipo assim É uma coisa Que tem Barão Tem gente que realmente não escuta E tem gente que escuta Entendeu? É tanto que no dia que eu trouxe Eu tava com uma pecinha solta Aí eu peguei, soldei Na hora que soldou A luz tava pra frente Ó, que eu falei perto Eu escutei Aí eu virei A luzinha vermelha Tava acesa Entendeu? Aí eu peguei Aí eu quando eu fui pôr aqui Aí teve um pessoal Até que falou Não, Chico Ser humano não escuta Eu falei Eu tô, 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 tô Então sou um cachorro Como é que é? O vídeo seu É diferenciado Justamente Justamente Agora Agora o seguinte aqui Uma coisa que aconteceu Sabe o que que foi? Desses cachorros aqui Os fitbús Escuta mais E já o show show Ficou na frente E ali no ar Ficou aqui, velho Ele não foi da profunda Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui assim Ficou aqui com a cabeça Assim Escutando o que que é Interessante, não é? Opa Assusta não Inclusive mesmo Eu vou tá colocando No final desse vídeo Um som Beleza? Ultrassônico E você comenta Se você escutou Se não escutou Se seus cães escutaram Comenta aí Pra gente fazer o teste Tá bom? Do pessoal Tá pensando Ah, mas aí Os cachorros não vai latir Se entrar um bandido Os cachorros não vai poder latir Não sei o que Não, gente Não tem nada a ver Como vocês estão ouvindo O cachorro tá latindo Tá latindo Tem excesso Certo? Aí de vez em quando Dispara Quando late muito Muito, muito Vocês viram que latiram muito E depois o pessoal passou E parou Mas se eles tivessem Continuado latindo muito Né? Aí ia Disparar Ia fazer o barulhinho E inibe Porém eu reparei que não é todo cachorro Que faz efeito não Não é todo cachorro que faz efeito não E também tá bem Bem em cima Certo? Bem em cima Então Achei interessante Aí sim Olha lá Latindo com o dispositivo ligado E não acionou Porém Não quer dizer que ele não vai acionar Tem horas sim que aciona Tem horas que não Depende Dos latidos Se realmente forem Excessivos mesmo Aí sim aciona Uh O trem hoje não tá funcionando de novo O sensor Como a gente fez o teste Com o aparelho Eu tirei ele de lá Porque não tá funcionando mais não Deu pau De novo Então eu fiquei indeciso Sem saber Se o barulhinho Que eu ouvi Né? Do aparelho E os cães também ouviram É realmente O barulho ultrassônico Ou era um defeitinho Aí eu não sei Só sei que quando acionava Os cachorros iam para o fundo Né? E realmente Deu pra ver que tava funcionando Né? Então eu vou deixar no final Desse vídeo agora Um som Que eu peguei na internet Ultrassônico E vocês veem aí Se vocês escutam Se seus cães escutam E comentem aí embaixo Tá bom? Testa aí Confera aí Testa aí Testa aí Testa aí Testa aí Obrigado.